O rapinto está aqui? Ai, não precisa da boca, Bobaião! Assim? Bobaião, olha só o que você fez! Desculpe, Feito, você se assustou! Bobaião, você assobiou? Eu? Assobiou sim! Você fez o que? Ah, então não era isso que era assobiar? Ah, dito, seu trapalhão! Eu estava aí me enganando todo! Você sabia assobiar? Ah, eu te pego, Bobaião! Me ajuda aqui! O rapinto está na mão! Ah, ele precisa estar na boca, Bobaião! Assim? Bobaião, olha o que você fez! Desculpe, Feito, você se assustou! Bobaião! Você assobiou? Eu? Não! Assobiou sim! Você fez... Ah, então isso é o que é assobiar? Ai, Tito, seu trapalhão! Eu quase despego daqui de cima! E você sabia assobiar? Ai, hoje eu te pego, Bobaião! Não, não, não! Me ajude aqui! Cuidado! Bobaião! Tito! Tito!